Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um pack grátis aqui. Lembrando que se você jogar aquela copinha, vocês vão ter direito de fazer um pack grátis. E eu vou fazer esse pack grátis aqui agora. Gostaria de tirar o Valverde. O Salah não, porque eu já tenho. Porque para mim os melhores desse pack que é o Salah e o Valverde e o Barella. O Barella também eu já tenho. Então seria o Valverde. Então bora lá então. Vamos ver se a gente dá sorte aí, né? Esse pack grátis aí. Liga francesa. Quatro estrelas. É para matar mesmo, tá? Terri. Nunca nem vi. Nossa, é fácil e genérico ainda aí. Lascou foi tudo mesmo. Nossa, que merda, hein? É, não tem como ter sorte em todas também não, né? É um pack grátis também, mas... Tá fácil não. As habilidades do homem aí, ó. É um... Para compor um time quatro estrelas, tá de bom tamanho. Então foi isso aí pessoal, um pack grátis aí. Conte aí nos comentários aí quem você tirou aí, se você teve sorte ou teve azar igual o Will tive aqui agora. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!